Os warbludes holandeses são animais de excelente fôlego, boa aceleração e velocidade, e além disso são fáceis de treinar devido a sua grande obediência e energia para trabalhar. Esses atributos os tornam extremamente aptos para o trabalho agrícola e de transporte de cargas leves, fora que eles também se saem bem em competições e demonstram ter muita coragem. Não é atuar que são considerados cavalos de trabalho superior. Com 15 palmos de estatura, a raça pode ser identificada pelas suas longas pernas e porte robusto, além de uma beleza simplesmente única. No game podemos encontrar um total de 4 pelagens. O primeiro exemplo da raça será o warbludes holandês Juan no Chocolate. O warbludes holandês Juan no Chocolate é um dos primeiros cavalos que qualquer jogador poderá obter no game. Isso porque essa rara variação é vendida em Valentine no capítulo 2 pelo valor de 450 dólares. Em Red Dead Online, essa pelagem é a mais valorizada entre a raça sendo desbloqueada a partir do nível 54 e vendida pelo valor de 18 barras de ouro, em qualquer estábulo ou acessando o catálogo de bolso. Segurando o direcional esquerdo, indo em cavalos equipamentos, cavalos, passem as páginas 6 vezes e lá estará a raça. O Juan no Chocolate tem a pelagem predominantemente cinza com alguns vestígios de marrom rosado. Além dessas cores, é explícito em toda sua cabeça uma tonalidade semelhante a vermelho enegrecido. Esse é um dos melhores cavalos da raça, com 7 barra 10 de velocidade máxima, 5 barra 10 de aceleração, controle padrão, 8 barra 10 de vida e 9 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Usar esse cavalo em combate pode ser uma boa ideia, pois o mesmo se manteve na linha em um cenário bem catastrófico, com direito a munição infinita e explosiva. Seu HP não é dos melhores, mas acredito que 8 barra 10 seja uma ótima saúde para suportar bastante dano. Se deparar com uma cascavel diamante o deixa bem agitado, porém o animal não me derrubou e não ficou tão difícil de controlar. Já durante um ataque de lobos foi possível controlar bem o equino para se safar dos canídeos. Enfrentar um urso cinzento também não foi nenhuma bronca, porém, não posso falar o mesmo sobre jacarés. Como é típico de qualquer cavalo, ele não curte ficar muito perto de jacarés. Então, desde que vocês não paguem pra ver, vocês não serão derrubados que nem eu. O árbulo de holandês castanho escuro Dentro do estábulo, uma cor. Fora do estábulo, outra cor. O árbulo de holandês castanho escuro trata-se de uma pelagem comum da raça. Esse animal pode ser comprado no estábulo de Strobel a partir do capítulo 3 pelo valor de 150 dólares. Em Red Dead Online, o nível requerido para desbloquear essa variação é o rank 36, e o seu valor é de 150 dólares ou 6 barras de ouro. O castanho escuro possui uma belíssima pelagem de tonalidade uva passa preta, sendo, na minha opinião, uma das pelagens mais bonitas entre a raça. Além disso, o castanho tem crina curta com tonalidade mais escura e rabo médio também de tonalidade mais escura. Por mais que seja um belo cavalo, seus atributos não são dos melhores entre a raça. 6 barra 10 de velocidade máxima, 5 barra 10 de aceleração, controle padrão, 7 barra 10 de vida e 8 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Um certo dia em Strobel, um jogador baderneiro, começou uma grande bagunça na cidade, e por coincidência, ele usava esse mesmo cavalo. Testemunhas falaram que o seu cavalo foi capaz de suportar por 7 dias e 7 noites toda a hostilidade que aquela cidade tinha a oferecer, sem travar e sem sucumbir à batalha. Ele estava um pouco agitado, mas foi capaz de suportar, disse o dono da mercearia completamente emocionado. Diante de um urso cinzento que eu encontrei sem querer, eu confesso que eu fui derrubado mais rápido do que eu esperava. Ficar perto de uma cascavel diamante pode ser um desafio e tanto para esse cavalo. Mas eu garanto que ele não vai derrubar ninguém, a não ser que uma sussuarana cruze o seu caminho. Nesse caso, o castanho escuro vai te jogar para fora sem pensar duas vezes. E como qualquer cavalo que tenha a boa vida, o nosso querido castanho escuro não é um grande observador de jacarés. Quanto mais longe, melhor. Esse cavalo foi super bem durante ataques de lobos. O arm blue de holandês gateado suri. E em menos de dois minutos, trava outra vez. E a brincadeira nem tinha começado. O arm blue de holandês gateado suri é mais uma variação comum da raça, que pode ser comprada no estábulo perto de Rhodes assim que começamos o capítulo 3. O valor desse horse é cento e cinquenta dólares. Em Red Dead Online, ele fica disponível para compra logo após que atingimos o nível trinta e seis. Depois disso é só vocês desembolsarem cento e cinquenta dólares ou seis barras de ouro. No modo história, eu acho que nem vale tanto a pena a gente comprar essa pelagem, já que podemos encontrá-la com caçadores de recompensa. Aqui temos um equino de visual bem peculiar, pois o seu visual é formado por clina curta, rabo de tamanho normal e pelagem bronzeada e preta. Além disso, também é possível perceber uma marca branca semelhante a uma meia em ambas as patas traseiras. A marca do lado direito aparenta ser calçado baixo. Já a marca do lado esquerdo aparenta ser calçado sobre corda. 6 barra 10 de velocidade máxima, 5 barra 10 de aceleração, controle padrão, 3 barra 10 de vida e 8 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Esses são os status do Warblood Sudi. Eu tive um pouco de azar ao usar esse cavalo, pois antes mesmo de eu testá-lo para valer, o Sudi travou duas vezes. O azar teria sido completo se isso tivesse acontecido no meio do combate. No ápice do negócio, o cavalo foi até bem. Deu para notar uma certa agitação, mas nada que me atrapalhasse. Comportamento padrão. Por não ser um cavalo de HP tão grande, é bom vocês ficarem espertos enquanto montam em um desse. No meu caso, eu fui atacado por caçadores de recompensa. Quando o pagamento é grande, eles sentam o dedo valendo. O gateado Sudi se saiu bem com lobos, serpentes, ursos e jacarés. Sim, jacarés. Desde que vocês fiquem longe. O próximo cavalo da raça é o Bill, o raríssimo Warblood holandês Cremelo Dourado. Se você pegou o Bill com o Arthur Morgan, sinto muito informar isso, meu amigo. Mas você já perdeu o cavalo. Acontece que o Warblood holandês Cremelo é um cavalo único no game. Os jogadores só terão a oportunidade de pegá-lo uma só vez. A partir do capítulo 6, no estado de Ambarino, perto do lago O'Krabis Run, vocês vão encontrar um NPC chamado Hamish. E depois desse encontro, vocês vão liberar algumas missões com ele. Mas atenção, eu recomendo que vocês façam essas missões só depois que terminarem o capítulo 6. Na última missão, o velho Hamish acaba partindo dessa pra melhor. Na melhor das hipóteses, claro. Mas antes de ir, ele nos pede um favor. Que cuidemos muito bem do vídeo. Muito bem. Inclusive, eu já havia publicado um vídeo meu fazendo as 4 missões do Hamish. E por fim, conseguindo obter o Bill. Vou deixar o link em um comentário fixado. Pra quem tiver interesse, no fim deste vídeo, dá uma conferida lá. Continuando, por ser um cavalo exclusivo do Red Dead Redemption 2, o Cremelo Dourado não pode ser encontrado no Red Dead Online. O Bill tem uma belíssima pelagem amarelo creme, olhos azuis e crin em rabo de tamanho normal. Também é possível ver uma pequena marca branca entre os olhos. E outra marca branca bem perto do seu focinho. Confesso que eu fiquei um pouco perdido para encontrar as nomenclaturas para essas manchas. Mas eu acredito que a primeira seja um luzeiro e a segunda seja ladre ou beta. Assim, é o visual do cavalo mais bonito de todo o game. Ao menos em minha opinião, claro. Mas e vocês, concordam com isso? Além de ter uma pelagem majestosa, essa variação tem excelentes atributos, como 8 barra 10 de velocidade máxima, 5 barra 10 de aceleração, controle padrão, 9 barra 10 de vida e 9 barra 10 de fôlego em vínculo máximo. Assim sendo classificado como o terceiro melhor cavalo de todo o Red Dead Redemption 2. Em batalha, o Cremelo mostrou um comportamento semelhante aos dos cavalos já citados neste vídeo. O seu grande diferencial é o seu HP de quase 10 barra 10. Isso faz com que o cavalo tenha bastante resistência. Deste modo, podemos considerá-lo como um bom cavalo para combate, pois ele não vai cair com muita facilidade. Durante o ataque de uma Alcateia, foi possível controlar bem o cavalo, mantendo ele em movimento e também o acalmando. O Bill também pode suportar um bom tempo ouvindo os berros de um urso sincero. Agora o seguinte, o segredo para covardar qualquer cavalo é enfiando ele dentro do pântano. Com o Bill, isso funcionou tão bem que ele acabou ficando com raiva do John e decidiu fugir. Reza a lenda que eles continuam correndo até os dias atuais. O Bill se manteve na linha diante de uma serpente, mas me derrubou durante o ataque de um grande felino. . . . . Se inscreva no canal.